Vai cartinha vai, por esse mundo além Vai cartinha vai, vai encontrar meu bem Vai cartinha vai, por esse mundo além Vai cartinha vai, vai encontrar meu bem E diga sim pra ela, eu estou quase morrendo Que se ela não voltar, minha vida vai mudar, vai mudar Por favor diga também, ô cartinha tão querida Eu mandei dizer a ela, ela é tudo em minha vida Mas se a casa acontecer, ela não quiser voltar Pelo menos você volte, volte para me contar De cartinha